E aí galera, aqui quem fala é elétrico mecânico Depois de um bom tempo sem gravar estamos aqui de volta, espero sempre continuar E hoje eu vou trazer aqui pra vocês um circuito mega fácil, muito fácil É inútil, mas ele é bem divertido, ele é um detonador de capacitores Não sabe né, colocar um capacitor excedendo acima da sua tensão Ele pode fazer uma pequena explosãozinha, fumaça É, você vai precisar então Um pouco de cabo Duas garrinhas Um pouco de estanho Uma tomada Rabicho Lógico, os capacitores O ferro de solda Será bom ter também descascador Se tiver Idealmente, você vai pegar um pedacinho do cabo e soldar no rabicho Ficando mais ou menos assim Depois disso, você vai pegar a outra extremidade e soldar no interruptor Ficando assim E depois dessa solda, você vai pegar mais outro pedaço de cabo Já um pouquinho maior E soldar assim, ficando desse jeito a outra parte do interruptor Agora você vai pegar uma das garrinhas e soldando, ficando desse jeito Depois vai pegar outra garrinha e soldar na outra extremidade do rebite Ficando desse jeito Pronto Agora você já tem Onde colocar os capacitores Você vai pegar um e colocar De qualquer lado De qualquer lado Não precisa ter polaridade Nós vamos usar aqui então Um capacitorzinho de 50 volts Antes Tá bom Tá bom Uma cera da bora Tô de negócio aqui mãe Nossa mas aqui foi da hora Nossa Nossa, meu amor. Acheiro bom, né? Acheiro bom. Eu sei que não é. Pode gravar. Obrigado por assistir. Tomem muito cuidado. E eu queria agradecer o Mecatrônica da Depressão pelo apoio. Falou!